As famílias aproveitaram o final de semana para participar do Circuito de Bike Paraíba. Os participantes se reuniram para se divertir em grupo e praticar atividade física logo pela manhã. Um evento muito bom, gostei muito. Sempre bom estar praticando exercício, esporte. E no domingo, melhor ainda, muito bom. O passeio ciclístico começou mais ou menos 7 horas da manhã desse último domingo. Além da capital tocantinense, outras 200 cidades do norte e nordeste brasileiro também recebem esse evento. É, gente, não está fácil competir criatividade com os repórteres aqui da Recall, viu? Esse evento é um evento de cunho social que vai promover o esporte, incentivar o esporte, a saúde das pessoas junto à comunidade. Um evento como esse vai continuar ao longo dos próximos aniversários, porque esse é o primeiro, mas com certeza vai fazer parte do calendário do aniversário da Fazer Paraíba. Sem competição, a galera percorreu os 7 KMs e depois desfrutou de um lanche saudável. Até os pequenininhos aproveitaram o evento. Foi muito legal. Estava com quem participando? Mas eu e meu irmão. Só você e o seu irmão? E agora está estipando uma melancia? Sim. Em comemoração aos 65 anos de Armazém Paraíba, muitos prêmios foram sorteados. Entre eles, três bikes novinhas. Só aqui são oito prêmios sorteados. Três bicicletas e mais cinco prêmios kits e mais vouches para o pessoal que está participando para comprar no Armazém Paraíba. A Leina Mara foi uma das ganhadoras e levou uma bike novinha para casa. Foi maravilhoso participar. Eu amei levar o prêmio. Não esperava, mas foi muito bom. Maravilhoso.